E hoje vamos falar sobre bullying Essa palavra não tem tradução completa para o português, mas podemos definir da seguinte forma Vejamos bem que o bullying, ele é muito além do que uma simples chacota Ele é algo que vai ser repetitivo, ou seja, aquela mesma pessoa fica marcada E há casos também que o bullying foi provocado não por um aluno, mas por um grupo de alunos Como também pode ser provocado, que não era para ser, mas que foi provocado pelo professor É interessante e importantíssimo destacar que o bullying não é somente verbal Muitas vezes acontece agressão física, por exemplo, um estudante está passando, aí vem outro e empurra ele E isso vem acontecendo repetitivamente, ou derruba seus livros Pode ser uma agressão moral, denigrina a imagem da pessoa, pode ser até algum tipo de violência sexual Como podemos citar o assédio E aí vieram as novas tecnologias e o bullying, ele também ganhou um novo corpo Uma nova modalidade, que seria o cyberbullying Já houveram vários casos em que pessoas sofreram bullying pela internet, pelas redes sociais Onde as agressões físicas e psicológicas seguiam por esses meios E também é preciso destacar que causam agressão psicológica do mesmo jeito Da mesma forma é interessante perceber que as pessoas têm direitos resguardados Seja presencialmente ou pela internet A legislação protege, que é o que a gente vai tratar mais à frente Para ficar mais claro Todas as situações que vão ser entendidas como bullying Eu vou apresentar para vocês agora uma tabela imensa Que vai relatar situações previstas que são entendidas como bullying Principalmente se forem nessa lógica de serem repetitivas Ah, um aluno brigou uma vez na escola É considerado bullying? Não Lembrar, e eu bato mais nessa tecla mais uma vez É preciso que seja algo repetitivo Porque senão é o simples desentendimento É a agressão, que também é um outro tipo de problema, claro Que precisa ser resolvido Mas o bullying é algo que vem se repetindo Vejamos agora a tabela Música Música Quando falamos de bullying Existem três papéis principais Que são os papéis de vítimas De agressores e testemunhas Vítima é a pessoa que recebe o bullying O agressor, ele também precisa de ajuda Porque uma pessoa que está de bem com a vida No caso de uma criança Ela praticar o bullying Muitas vezes é sinal de uma outra coisa Que está acontecendo na vida particular dela Desatenção do pai Violência que ela esteja sofrendo Ou seja, quem pratica o bullying Ele também precisa de um acompanhamento Da mesma forma, existe a figura da testemunha Que também vai sofrer na pele Algumas consequências Porque se você testemunha e fica calado Aquela pessoa pode estar levando para a vida dela Para sempre a ideia de que Diante do errado ela tem que se calar E ela acabar também absorvendo O sentimento de tristeza De que ela não pode fazer isso ou aquilo Para não chamar a atenção Daqueles que fazem o bullying Ou seja, sendo vítima Sendo o agressor Ou sendo a testemunha Todo mundo perde com a realização do bullying Vamos falar agora Sobre as consequências do bullying Uma consequência do bullying Bem comum É a baixa autoestima Ora, a pessoa que Constantemente está sendo motivo de piada Seja pela sua aparência física Opção sexual Ou condição financeira Enfim, as impossibilidades Que podem levar A prática do bullying Aquela pessoa então fica Até porque se trata de uma criança Fica numa condição psicológica Que ela não tem mais Tanto amor por si Uma parte dela até se culpa Por estar recebendo o bullying Que ela queria ser diferente Ela passa meio que a se odiar Por consequência De ela estar sendo vítima do bullying E não ter muitas vezes A noção do que ela pode fazer Para sair dessa situação Outra consequência É o baixo rendimento escolar Imagina Uma criança Um jovem Sofrendo bullying Ele vai ter Uma preocupação Que ele não deveria ter Algo que vai estar Atrapalhando Até que ele fique De bem Numa sala de aula Que ele não queira ir Para a escola Que é muito comum Quem é que vai estar Sofrendo bullying Ou isolamento Que é um dos tipos de bullying E vai querer ir para a escola E quando estiver lá A pessoa vai continuar tensa Ou seja Vai prejudicar A concentração A aprendizagem E a própria interação Com os demais colegas Outra consequência É a invasão escolar Que é uma consequência Do que a gente falou Logo anteriormente Porque se você Não se sente bem No espaço escolar Pode chegar um ponto Da pessoa querer Sair da escola Ou até parar os estudos Como já Houveram casos famosos De pessoas que abandonaram Realmente o estudo Porque sofriam bullying Intensamente Isso não é raro Isso acontece E infelizmente Vem acontecendo cada vez mais Outra consequência É a aliancividade E desejo de vingança Quem é que não lembra Daqueles casos Nos Estados Unidos Onde jovens Que sofreram bullying Na época escolar Depois voltaram Para a escola Onde estudavam Ou em outros locais Tipo cinema Voltaram armados E atiraram Naquelas pessoas Meio que Colocando para fora Um desejo de vingança Outra consequência É o estresse Desenvolvimento De fobias A pessoa pode Muitas vezes Desenvolver Uma síndrome do pânico Mania de perseguição Achar que todas Estão contra Ela Até porque É isso muitas vezes Que ela encontra na escola Pessoas que vão estar Tramando contra ela Pensando que nova Brincadeira Brincadeira de mau gosto Claro Vão estar desenvolvendo Contra aquela pessoa Neste sentido Todas essas consequências De estresse Que levam A desenvolvimento De psicoses Podem acontecer Outra consequência É a dificuldade De relacionamento Imagina Uma pessoa Que sofreu bullying Ela tende A ficar introspectiva Reservada Tímida Essa pessoa Muitas vezes Não vai conseguir Se relacionar Seja a nível De amizade Ou mesmo Relacionamento amoroso Outra consequência É a depressão E tendências suicidas É aquilo que nós já falávamos E que tudo pode vir A culminar nisso A pessoa Que se sente sozinha Que não tem Mais Uma autoestima elevada Tudo isso Pode contribuir Para que ela Muitas vezes Tente ou cometa suicídio O próximo tópico Tem tudo a ver Com quem é professor Como identificar Uma vítima de bullying Porque muitas vezes É o professor Em sala de aula Quem vai ter condições De perceber isso E assim poder fazer algo Para ajudar Aquele estudante Vamos lá Aquele aluno Que está faltando Verificar o que ele Está faltando Mesmo ligar Para a família Pedindo auxílio De coordenação De direção Algum funcionário Para essa área Como psicopedagogo Que ele possa identificar Qual é o motivo Da falta Foi saúde Ou ele realmente Vai deixar claro Que ele não está Sentindo bem No ambiente escolar Como eu Enquanto professor Já tive condições Que eu percebi isso E ajudei Outra forma de perceber É você notar Que a pessoa Não tem amor próprio Que ela sempre acha Que ela é mais feia Que ela é burra Enfim Ela só vê defeitos em si Isso pode ser Consequência do bullying Perceber também Que o estudante Muitas vezes Volta da escola Com livros e roupas Rasgados Sujos Porque ela vai estar Sendo vítima De uma agressão física Que vai se manifestar Nesses sinais Presentes naquele estudante Aquele estudante Que está sempre deprimido Sempre triste Ele também pode ser Uma vítima de bullying Perceber Houve algum parente Que está doente Algum falecimento Na família Alguma dificuldade financeira Enfim Tente conversar Tente orientar Que ele se abra Com alguém Para que você possa Identificar se ele é Vítima do bullying Existe também Aquele estudante Que fica agressivo Sem motivos aparentes Ou seja Toda uma condição psicológica Guardada dentro de si Que você acaba Jogando para fora Aquilo que você recebeu Se você recebeu A agressão Você tenta devolver A agressão Ainda mais Um estudante Que não vai ter Esse discernimento De saber separar E aí você vê Que aquele estudante Muitas vezes agressivo Em sala de aula Ele pode ser uma vítima De bullying Em outro canto Ou na mesma escola Ou em outra aula Ou fora da sala De aula dele No ambiente Do recreio Do intervalo E onde está O marco legal A lei Que vai amparar O combate ao bullying Está nada mais Nada menos Do que presente Na constituição De 1988 Do Brasil Neste caso Foi dividido Entre o estado A família E a escola A condição De proteger O estudante Contra qualquer Forma de opressão De crueldade E dessa forma Previsto Nada menos Do que na constituição É possível Você ter um amparo Legal para combater O bullying E o estudante Que sofre bullying O que ele deve fazer Comunicar A paz A parentes A escola A professores Para que eles Possam ajudar No combate A situação Ligando para o número 100 Existe todo um trabalho Especializado Para o combate Ao bullying Qual o papel Da família Primeiro A família Além de tudo Tem que educar O estudante O jovem Para que ele Não seja Acima de tudo Um alheassor Ele não pode ser um alheassor Para isso A família tem que dar Um bom exemplo Tem que ensinar A respeitar O próximo A todos Respeitar as diferenças A família Cabe também Observar Se o seu filho Filha Ou parente Está De repente Com mudança De comportamento Triste Dialogar É a melhor chave Querer saber Da rotina dele Na escola Cabe a família Também Descobrindo O que está acontecendo O bullying Entrar em contato Com a escola Exigir que Sejam tomadas Providências Caso a instituição Não tome Alguma ação Entrar em contato Com o conselho Tutelar Porque ele também Vai atuar Nessas situações Enfim Existe um aparato Legal Como a gente já falou Constituição de 88 E a família Tem que ajudar Neste papel Fiscalizador Além de ser Uma questão humanitária É também Uma questão legal Quanto à escola Lá no projeto Político-pedagógico PPP Já devem ter Previstas Um conjunto de ações Contra o bullying Podem ser palestras Oficinas Eventos culturais Peças teatrais Especificamente Dentro dos culturais Enfim A escola tem que prever ações Da mesma forma A escola não pode se calar Diante da realização do bullying Chamar pais Chamar os alunos Para o diálogo Ela precisa ser Uma parceira E um agente fundamental No combate ao bullying Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto